Fala galera, beleza? Essa daqui é uma parte assim, digamos, é só pra mostrar o processo que eu mencionei no outro vídeo, que no outro vídeo só eu mencionei como eu fiz. Então até por fim, algumas pessoas não sabem o que é serra-copa. Então, serra-copa é isso daqui, certo? É uma serra que você utiliza furadeira pra fazer furações. Então aqui o problema era o que? Eu precisava de um furo bem, digamos assim, bem largo. 32 milímetros é um furo considerável. E você precisa, enfim, que seja uma furação perfeita e tal, principalmente na questão que se levar em consideração que é o eixo da rodinha, eu preciso que ele fique perfeitamente na vertical. Então como eu mencionei, o que eu fiz? Primeira parte do processo, eu passei isso daqui no desengroso. Pra deixar ele bem no esquadro. Então dois dos lados, tá perfeito. Feito isso, define a marcação. E escolhi a serra-copa. A serra-copa ainda não era a ideal. E dificilmente eu coincidiria. Mas a serra pela área externa aqui, ela tava dando 31 milímetros. O eixo tem 32. Então beleza, eu só preciso chegar a um milímetro a mais na espessura aqui da circunferência que vai encaixar perfeito. Então não tem segredo. A serra-copa, enfim, ela é limitada. Então ela não consegue varar. Se você for fazer uma furação numa madeira muito espessa, chega uma hora que o fundo da serra vai tocar aqui em cima. Então o que você faz? Você começa a furação por um lado e termina pelo outro. Só que aqui também tem outra situação. Por mais que eu fure aqui até o limite, ainda não sai a pontinha da broca aqui desse lado. Pra mim ter como referência. Então como eu mencionei. Começa por aqui. Faz a furação até o limite. Então aqui seria o limite da serra-copa. Então agora ali só vou furar. É, fazer um furo aqui. Então com a furadeira convencional mesmo. É, tudo tem mais. É, tudo tem mais. É, tudo tem mais. Depois com a furadeira convencional, que a broca é mais comprida, você vai fazer a furação só pra servir de referência onde vai sair. Pra quê? Pra depois não dar desencontro. Você pode até tentar acertar o local aqui, digamos, meio que no zoiômetro. Mas assim é mais garantido. Então aqui é o furo de referência. Então agora aqui eu vou terminar de parar pra você ver. E aí Então aqui ó, foi o limite do limite mesmo, provavelmente a capacidade máxima de furação dela é 25 por 25, pode ver até que quebrou um pedacinho da madeira. Porque por um lado eu consegui chegar até aqui e o outro aqui, então forcei um pouquinho e ela quebra. Mas vamos supor que fosse uma madeira mais grossa ainda e você quisesse utilizar a serra copo para fazer a furação. Porque você consegue essa furação perfeita. O que você poderia fazer é o seguinte, inicie o processo, fura até o limite da serra, depois você começa a remover esses pedacinhos aqui, pode ser com uma chave de fenda quebrando, certo? Isso vai permitir que a serra desça um pouco mais. Ou depois que você já fez a furação com a serra copo, aí você utiliza uma broca chata. Pode ser, por exemplo, neste caso aqui, eu acho que eu poderia utilizar de uma polegada. Aí você começa a fazer essa furação. Essa serra aqui, essa serra, essa broca chata também seria uma opção para lá, para fazer uma furação. Porém, está limitado aqui a uma polegada e uma polegada ficaria ainda longe do que eu preciso. Então a serra copo seria uma melhor opção. Mas naquela questão que eu disse, se você quisesse furar utilizando a serra copo uma madeira mais funda ainda, você faria o que? Porque na hora que chegasse no limite da serra copo, você substituiria para a broca chata e comeria esse, ou furaria esse pedaço que você já iniciou, certo? Porque a ideia da serra copo é manter a furação perfeita, certo? Então fica aí mais essa parte também, fica com uma dica. E é isso aí, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou!